E aí galera, vou fazer mais um vídeo mostrando para vocês algumas coisas sobre o disco do tacógrafo. Eu já fiz um vídeo esse tempo atrás, mas o pessoal está pedindo muito e eu vou fazer um novo para vocês. O disco do tacógrafo, esse aqui é um disco semanal, é um disco que dá para a semana toda. São sete etapas, certo? Então ele é chamado de disco semanal. Existe disco, inclusive ele está arriscado aqui, já isso aqui eu vou invalidar ele. Existe disco diário, que é uma folha dessa aqui somente. Os mais antigos utilizavam isso aí. E vou mostrar algumas etapas para vocês. O disco do tacógrafo, ele foi feito para passar informações do veículo e ser registrado nesse disco. É, tem bastante coisa ali, ele marca a velocidade, marca o tempo de parada, como vocês podem ver aqui, ele marca, por exemplo aqui, ele marca 60 por hora, 80, 100, 120, toda a velocidade. Aí o que acontece, a agulha que trabalha nele vai ficar fazendo isso aqui, quando você vai lá em cima no 100, no 80, quando você para ele vai fazer risco reto. Aí se você estiver andando a 40, ele vai andar aqui, foi a 60, voltou, ele vai ficar fazendo isso aqui, lá em cima ele vai dar pico, vai ficar fazendo isso aqui. Você parou, a agulha dessa aqui embaixo e vai rodando o tempo de parada, você andou, ele vai movimentar, vai fazer isso, a agulha, certo? E ele vai indo, certo? Se tiver, se tiver 40, ele vai ficar fazendo aqui, ó, no 40, 8, 60, 80, vai fazer fazendo isso, certo? E ele vai passar a informação do veículo. Esse, tá vendo que ele tem dois bonequinhos aqui, né? O bonequinho 1 e o bonequinho 2. Isso aqui é para quando você trabalha em dois motoristas. Você vai colocar o nome do João aqui, do Antônio aqui e aqui você vai colocar o destino. Se você está indo para São Paulo, você coloca aqui, ESP. Aqui a placa do veículo, o dia, o mês e o ano, certo? Aqui você anota o KM que você saiu quando você colocou o disco. Aqui o KM quando você termina o disco de chegada. Depois você soma, ele vai dar o resultado do tempo que você quer. Ele não avisa, pelo menos o meu caminhão, ele não avisa quando você tem que trocar. Então, eu troco toda segunda-feira, eu troco. Então, ele vai ficar dessa forma aí. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é... Da multa, você tem que trocar, tem que andar com o tacógrafo sempre em dia. E essas são algumas informações básicas. E vocês podem ver aqui, por exemplo, ele vai marcando aqui, 10 horas, 11 horas. Aí, se você tiver ali, 10 e 5, deixa eu focar aqui melhor. Tipo aqui, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20, 10 e 5, 10 e 30. Tá vendo, ó? Aí, esse aqui, nesse risquinho, esse horário aqui, ó. É onde você vai ter que colocar lá em cima no tacógrafo. O meu é digital, certo? Eu vou abrir ali para mostrar para vocês. Por exemplo, se for 10 horas, como vocês estão vendo ali, vocês vão ter que alinhar ele e colocar ali, ó. Tá vendo ali que tem um horáriozinho lá, ó. Olha lá, ó. Por exemplo, que nem agora são 15 horas e 48 minutos, certo? Ele tem uma travinha aqui, ó. Aqui, você vai girar esse botão para ele destravar. E aqui em cima, se você estiver trabalhando em dois motoristas, você vai apertar o M aqui e ele vai mudar. Motorista 1, motorista 2. Por exemplo, eu trabalhei 8 horas. Agora, o João vai pegar e eu mudo para M2, que é o motorista 2. Daí, vai começar a registrar a direção do motorista 2. Entendeu? Para não haver aquela confusão. Aí, naquele horário, vai estar registrado no Tacóvico, que foi o motorista 2 que tocou. Quando você pegar e assumir novamente o volante, você vai mudar para o M1, que é o motorista 1. Que você vai ter a registragem da sua direção. Aqui, ó, vocês podem ver, são os horários. Aqui, marca a quilometragem. Como eu já falei, é 20 por hora, 40, 60, 80, 100 e 120. Sempre de 20 em 20. Ele vai pulando. Está vendo? Começa com 20, 40, 60, 80, 100 e ele vai fazer essa escala ali que eu falei para vocês. A agulha vai registrar o tempo de parada. Aqui embaixo, ele registra também. Tem várias funções. E existe máquina que faz a leitura do disco de tacógrafo. Ele vai dizer quanto tempo você parou, o tempo que você rodou a tanto, se você deu um pico, não deu. Então, mas é basicamente isso aí para vocês saberem como que faz a troca do disco. Entenderam? Então, recapitulando, né? Olha lá, ó. Motorista 1, se você trabalha só, você coloca só o teu nome. Eu vou deixar em branco. Motorista 1, motorista 2. Aqui você coloca o destino para onde você está indo. Aqui você coloca a placa do veículo, ó. A WZ, que é a minha placa. Dia, mês e ano. Coloca só aqui, ó. No de baixo, o KM de saída. Depois, quando você for trocar o disco, você coloca aqui. Isso é para quem empresta a conta para a empresa, no caso, né? Tem que somar. Aqui o KM de chegada e aqui você soma depois o KM final que você tem. Beleza, galera? Espero ter ajudado a tirar alguma dúvida de vocês. O meu veículo não avisa que tem que trocar. Então, eu troco semanalmente. E toda vez que você for trocar o disco, você tem que guardar o disco antigo. Se caso você tiver que prestar conta. Se não, ele é válido apenas para você mesmo, quando você estiver rodando. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E ele, quando ele vai passando lá naquela... Aqui, ó. Deixa eu mostrar de volta para vocês. Eu vou abrir aqui. Vocês viram que ele tem uma cavidade aqui, né? Tá vendo? É porque daí, essa cavidade, ele vai passar por uma lâmina. Aqui, ó. Tá vendo ali? Essa lâmina vai cortando o disco. Tá vendo lá? Minhas unhas estão sujas. Eu odeio fazer tutorial com a unha suja. Mas é que eu estava descarregando lá. E estou... Fechando com coisa. Então, aquela lâmina lá, ela vai... Vai cortando as folhas de disco. Quando ela chega aqui, ela enfia por baixo aqui, ó. Porque ele é grudado, entendeu? Ele tem o... Ele não é solto. Olha, para vocês verem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo ali, ó? Ó. Ele é grudado, ó. Daí, aquela lâminazinha lá, vai cortar ele para pegar a folha de baixo. Ó. Aqui, eu fecho ele aqui, ó. E giro. Tem uma travinha. Girei. Levantei. E fechei a gavetinha. Pronto. O disco analógico é diferente um pouco. Ele é com chavinha, você fecha ele na chavinha daí. Mas o processo é simples e é a mesma coisa. Valeu, galera. Tchau.